A Primavera E Trouxe Flor Você Chegou E Trouxe O Seu Amor E Aí Senti Seu Cheiro Gostoso Cheiro De Jardim Com O Verão Senti O Seu Calor O Sol Chegou Logo Te Bronzeou E Aí Deu Praia Fui Pra Lá Água De Coco E Boca Pra Beijar Veio O Outono E A Saudade De Você Tirou Meu Sono Deu Uma Sensação De Abandono Que Aperta O Coração É O Desejo Que Invade Minha Alma Chega Sacudindo Minha Calma Me Matando De Paixão E Chegando O Inverno Tudo Esfriou Com Seu Carinho Você Me Esquentou E Aí Sob As Estrelas Trocamos Juras De Amor Trocamos Juras De Amor A Primavera Veio E Trouxe Flor Você Chegou Você Chegou E Trouxe O Seu Amor E Aí Senti Seu Cheiro Gostoso Cheiro De Jardim Com O Verão Senti O Seu Calor O Sol Chegou O Sol Chegou E Aí Deu Praia Fui Pra Lá Água De Coco E Boca Pra Beijar Veio O Outono E A Saudade De Você Tirou Meu Sono Dê Uma Sensação Dê Uma Sensação De Abandono Que Aperta O Coração É O Desejo Que Invade Minha Alma Chega Sacudindo Minha Calma Me Matando De Paixão E Chegando O Inverno Tudo Esfriou Com Seu Carinho Você Me Esquedou E Aí Sobre As Estrelas Trocamos Juras De Amor 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 Trocamos Juras X Mal